Fala, gurizada ligada aqui no canal do Esporte News Mundo, tudo bem? Eu sou o Gustavo Guerla e vim trazer atualizações do dia do Grêmio. O Grêmio aí que tem passado por um período muito conturbado por estar na zona de rebaixamento e o seu presidente, Romildo Bolzano Júnior, entrou em algumas polêmicas nos dias de ontem e hoje. Em entrevista à Rádio Gaúcha no dia de ontem, ele afirmou que não alimenta todas as críticas da torcida nas redes sociais porque são porcarias que não vão ajudar a mudar o ambiente do clube. E hoje, em entrevista à Rádio Grenal, afirmou que é constrangedor o momento do Grêmio, que o Grêmio não deveria estar brigando na zona de rebaixamento e que confia plenamente no grupo para dar a volta por cima. Então, fica aí as palavras do presidente Romildo Bolzano, que está vivendo também um período muito conturbado. Antes, inquestionável à frente do Grêmio, um dos principais ídolos de toda a série de vitórias do Grêmio hoje, ele é considerado pela torcida um dos principais culpados da situação. E ocorreu agora, no final da manhã, início da tarde, o julgamento de Diego Souza. Diego Souza estava sendo julgado pela STJD por arrancar das mãos do árbitro Ricardo, Marques Ribeiro, o cartão amarelo na partida contra o Corinthians, no dia 28 de agosto. Mas o jogador foi absolvido. Ou seja, Diego Souza não desfalcará o Grêmio nas próximas partidas. Lembrando que Diego Souza deve retomar a titularidade, já que Miguel Borja ficará afastado por um mês por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo. Então, Miguel Borja deve desfalcar o Grêmio em sete partidas. Ou seja, Diego Souza, que é o artilheiro do Grêmio no ano com 17 gols, deve retomar a titularidade. E Diego Churim é a opção no banco de reservas. E na partida de hoje, às nove e meia da noite, contra o Cuiabá, Felipão alcançará uma marca histórica no Grêmio. Felipão se tornará o segundo técnico com mais jogos na história do clube. Ultrapassará Oswaldo Rola, o Foguinho, ao chegar a 384 partidas pelo Tricolor. Felipão só fica atrás agora de Renato Portaluppi, que tem 411 jogos à frente do Grêmio. Vai lembrar que Felipão é um dos técnicos com mais vitórias da história do Grêmio, com sete títulos conquistados, entre ele Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Então é isso, pessoal. Siga o Esporte News Mundo em todas as redes sociais, se inscreve no canal e clique no sininho. Acompanhe o Grêmio em esportenewsmundo.com.br para saber tudo sobre o clube. E é isso, até a próxima.